Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo que eu vou fazer não é de maquiagem e não tem nada a ver com isso. É bem diferente do que eu estou acostumada a fazer aqui no canal, até porque eu morro de vergonha de fazer vídeo assim, falando direto com a câmera. Então por isso que normalmente os meus vídeos são sem voz, só com música de fundo, ou às vezes eu gravo alguns vídeos com a voz, mas não falando assim, olhando para a câmera. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo e também uma série nova para o canal, que vai se chamar A Louca das Promoções. Sim gente, eu compro muita coisa na promoção, porque eu penso assim, para que pagar um valor tão grande em uma peça de roupa, se você pode pagar o mesmo valor em várias peças de roupa? Mas claro, com qualidade, né? Não comprar qualquer roupa assim, furreca, ruim, porque não adianta nada que logo vai estragar e não vai valer nem o dinheirinho que você gastou. Uma dica que eu dou é, tudo que tiver na promoção, veja bem o produto, a roupa, o sapato, se está na data de validade ou se não tem nenhum defeito, né? E normalmente as roupas, sapatos, as coisas de promoção não tem troca. Então sempre que você for comprar coisa da promoção, verificar se o produto está ok. É claro que quando eu vejo uma roupa que não está na promoção, uma roupa ou qualquer coisa que seja, e eu gosto muito, eu compro, óbvio. Mas eu digo assim, que eu sempre dou preferência para as coisas que estão na promoção. Até porque aqui no Japão a gente tem várias lojas, tipo a H&M, que é a H&M, Forever 21, né? Forever 21, a Bershka, entre outras lojas, inclusive as japonesas, que sempre, sempre, sempre tem promoção. E a promoção daqui não é igual a do Brasil, sabe? Que tipo de R$170 está por R$159, não muda quase nada. Aqui a promoção é a promoção mesmo, tipo diminuir 50, 60, 70% do valor do produto. Eu tenho as minhas lojas preferidas, onde eu mais compro coisas. E eu vou mostrar para vocês, vou deixar acumulando, né, os produtos que eu comprar, as roupas, e fazer um vídeo a cada dois meses ou a cada um mês, dependendo da quantidade de coisas que eu tiver. Mês passado eu tinha voltado para o Japão, então eu fiz algumas comprinhas de algumas coisas, e que estavam num preço muito, 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 muito legal. Que vocês aí do Brasil nem vão acreditar. Quem está aqui no Japão sabe que sempre tem muita promoção nessas lojas que eu vou falar, e que as promoções são muito grandes. Vamos lá conferir? Uma das que eu mais estou impressionada, apaixonada, e a manga é esse casaco que eu comprei na H&M. Não vou conseguir mostrar muito bem, porque ele está muito grandão. Não sei se dá para ver direito. Dá para ver aqui dentro? Ele é de pelinho assim, olha. Então, ele é, tipo, bem quentinho, e ele é grosso, a manga dele. E aqui do lado, ó, ele tem esse fio aqui, que você pode regular. Então, fica mais apertadinho na cintura e deixou, assim, o corpo bem bonito, né, o shape do corpo bem bonito. E atrás ele é compridinho. Ai, meu Deus, que dificuldade. Atrás ele é mais comprido e tem esse detalhe aqui. E a touca é bem peludinha, tem bastante pelinho. Ai, gente, eu, tipo, me apaixonei muito por esse casaco. A hora que eu vi, eu acho que mesmo se não tivesse na promoção, eu ia levar ele, porque eu gostei muito dele. Inclusive da cor, né, que é esse bordô, esse vinho escuro. Eu gosto muito dessa cor. E o tecido dele é muito bom. O valor, vocês não vão acreditar. O valor dele antes era R$4,990. E eu paguei só R$1.000. Isso mesmo, gente. R$1.000. Vocês conseguem acreditar? Isso é muito barato pra um casaco desse. No Brasil, eu nunca, jamais encontraria um casaco nessa qualidade por esse valor. Nem na maior promoção do mundo. Pra eu ficar fazendo a conversão aqui toda hora, pensando, fazendo conta, eu vou fazer a conversão pra vocês aí no vídeo em reais, tá? Aí vai aparecer sempre aqui embaixo o valor que era e o valor que ficou. Algumas peças de roupa eu acabei tirando a etiqueta que eu ia usar ou pôr pra lavar, então eu não lembro exatamente o valor que era antes e exatamente o valor que eu paguei depois. Mas eu sei por cima, então dá pra gente ter uma base aí. Continuando na parte de casacos, esse casaco branco e preto, bem quentinho, só que ele não tinha número menor. É um pouco grande pra mim, mas não tem problema, porque é casaco, né? Então, não sei se vocês conseguem ver a manga. Ela é bem comprida, eu até dobro ela. E aqui atrás, olha, ele tem esse cintinho assim de pano também. Daí a gente passa por aqui e pode prender tanto na frente quanto aqui atrás, que deixa mais acenturadinho. Pode deixar viradinho pra fora ou pra dentro. Ele era mais ou menos, eu acho que uns 5 mil ienes também por aí. Mas eu paguei nele 2 mil ienes. Muito barato também. A próxima peça é tipo um vestidinho de manga comprida. E ele tem um tecido assim, bem levinho. Ele é assim, ó. Tem uma estampa bem legal. Não sei se vocês conseguem ver. E ele também é acenturadinho. Só que ele não dá pra regular a cintura, né? Aí tem que pôr num cintinho. E ele é larguinho aqui embaixo. E a manguinha dele, ó, é assim. Bem larguinha também. Lindinho, né, gente? O valor dele era 2.490 ienes. E eu peguei 700 ienes também da H&M. As duas próximas blusinhas que eu vou mostrar, elas são mais básicas. Bem basiquinha. E ela tem um pouquinho de transparência, mas bem de leve. Não sei se vocês conseguem ver. E tem essa outra também, que é no mesmo estilo, só muda a estampa e a cor. Essa daqui. Em cada uma delas, a gente pagou só 300 ienes. As duas blusinhas são da H&M também. Acho que a parte, assim, de promoção, de roupa mais diferente, é mais na H&M. Na Forever eu prefiro os sapatos, os acessórios, a parte de lingerie, assim. Eu gosto mais. Tipo um moletom, que tem umas estampas bem legais. Foi essa preta aqui. Que tá escrito, quem touch this? Com estampa de oncinha. Que eu amo. E o preço dela antes era 1.190 também. E eu paguei somente 500 ienes. Muito barato. A outra no mesmo estilo, só que com estampa diferente. Muito fofa. Foi essa daqui. O mesmo estilo da outra. E o valor igual também. Essa calça aqui, que eu me apaixonei muito por ela. É muito difícil eu gostar de calça, assim, de pano. E nesse estilo, principalmente. Mas ela no corpo fica super bonita. Essa daqui, ó. Com essa estampa. Meio... Como fala? Estampa grega que fala? Não. Estampa de tijolo? Também não. Tijolo. Azulejo. A gente esqueci. Mas é alguma coisa assim, né? A barra dela é assim. E o valor dela anterior era 1.490. O valor dessa calça ficou por 300 ienes. Olha. É um shortinho de cintura alta. Deixa eu soltar aqui. Com estampa de margarina. E ele é de tecido. É um tecido bem levinho, assim. Muito gostoso. E ele tem um bolsinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E o valor dele anterior era 1.490, igual da calça. E ficou por 700 ienes. A próxima foi uma blusa que também eu gostei bastante, tanto da cor, quanto do estilo dela e das texturas. Que tem esse corinho aqui na gola e também na manga. E a manga dela é diferente, tá vendo? Ela não é grudadinha aqui nessa parte. Ela é bem soltinha. Então ficou super legal. E ela é bem larguinha. Bem grandona, ó. E ela é meio transparente. Eu já tirei a etiqueta porque eu já usei. Mas se eu não me engano, ela custava em torno de mil e pouco a 2 mil. Não me lembro certinho. E eu paguei 700 ienes nela. E o próximo era uma coisa que eu queria muito já faz um tempo. Na verdade, eu tô atrás demais agora. Que é essas blusas mais compridas, sabe? Eu não sei como que fala. Olha. Ela é bem compridona. Essa é a manga dela. E o tecido dela é, tipo, bem fininho, assim. Bem gostosinho. A estampa é bem legal a cor. E olha o detalhe do lado. Ai, gente, é difícil mostrar. Esse é o lado dela. Tem um rasinho aqui. E eu não lembro também quanto que era o valor dela. Eu acho que ela era um pouco mais de 3 mil. Não sei. Não tenho certeza. E eu paguei mil ienes nela. A próxima coisinha que eu comprei não é uma roupa. Mas é uma coisa que eu olhei, assim. Bati o olho na loja. E falei, não, eu vou levar. É um sapato. Um tênis sapato. Que muita gente que viu. Não muitas ainda. Porque eu não usei. Mas as pessoas que viram, tipo, minha mãe, uma amiga dela e tal. Olharam, assim, com uma cara. Ai, que horrível. Minha irmã também não gostou muito. Mas eu achei muito lindo. É um estilo bem diferente mesmo. Não é qualquer pessoa que gosta. Primeiro porque é bem chamativo. E segundo que tem também um mix de textura nele. E é um estilo bem diferente. Então, né. É um Vans, gente. Esse Vans aqui. É um tênis. Olha. E ela é de onça. Eu amei muito esse sapato. Eu sei que muita gente acha esquisito. Só que eu sou esquisita. Então, eu gostei bastante dele. Achei muito lindo. O valor dele era 5 mil, se eu não me engano. Tipo, 4, 900 e alguma coisa. Não tenho certeza. E eu peguei nele só 2 mil. E as outras coisas que eu vou mostrar agora também é acessório. Foi essa esponjinha. Essa aqui. Tipo a Beauty Blender. Todo mundo já conhece. Ai, gente. Que alergia que eu tô. Ó. E vem três. O meu já tostei. Que azulzinho. Verde, né? Isso é verde. Toda autônica. Aí tem essa amarela. Que é bem, tipo, um formato diferente. Ignorem minha unha, tá? E essa rosa aqui. O valor delas era... 700 ienes. Nossa, eu nem tinha visto isso. 700 ienes as três juntas. E eu peguei só 299. Olha. Comprei também esse... Negocinho aqui. Não tava na promoção. Mas esse eu vou mostrar. Que vem, tipo, várias esponjas. E é super útil, né? E, meu. Tava 190 ienes. Então, falei. Não, vou comprar. Porque no Brasil. Isso daqui é muito caro, gente. Tipo, esponjinha de maquiagem. Que custa super barato. Aqui, na China. Em qualquer outro lugar. Lá é muito caro. Então, eu aproveitei e comprei. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Do tipo de vídeo. Comentem aqui. E falem se vocês gostaram ou não. Porque eu sei que muita gente não tem muita paciência pra ver vídeo de compra. E eu, por exemplo, não pego e sento sempre pra ver vídeo de comprinhas. Mas eu gosto muito de ver vídeo diferente, assim, né? Por exemplo, quem tá no Brasil. Às vezes quer conhecer e saber como que são essas lojas. Então, eu gosto de ver esse tipo de vídeo. E eu sei que não deu pra mostrar muito bem as roupas, assim, detalhadamente. Porque o espaço da câmera é pequeno, né? Aqui onde eu tô. Mas, quem sabe, um dia, quando eu criar coragem. Talvez eu faça algum vídeo de look. E atualizar o meu blog. Porque faz muito tempo que eu não mexo nele. E aí eu faço algumas fotos de look pra vocês. Mas é isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.